Você ficou perdido quando você tá dançando zuki? Você ficou na dúvida se você for girar, não for girar? Qual direção você vai, se você vai pra frente ou não? Se você vai com sua direita ou sua esquerda? De vez em quando você não vai pisar, você vai fazer algum movimento do seu corpo. E de vez em quando você tá indo pra algum lugar e depois você vai trocar a direção. Aí você fica super confuso com tudo isso. Então hoje a gente vai resolver esse problema porque eu vou te dar três técnicas essenciais e importantes para você conseguir entender claramente quando você for girar, quando você for pisar, aonde você vai, se você vai pisar ou não, vai fazer algum outro movimento, se vai entrar movimento de cabeça ou não. Então, vamos lá? E antes de entrar sobre essas técnicas, eu vou primeiro te falar sobre o conceito principal sobre a nossa conexão com o nosso pá, tá? Então, basicamente, quando a gente tá dançando com o nosso pá, a gente tem uma ideia de interagir. Então, significa que o nosso pá convida a gente fazer alguma coisa e a gente reage o que ele convidou pra gente fazer. Então, por exemplo, se esse é o pá, esse sou eu, e estamos dançando, e muitas vezes a gente vai ficar mais ou menos em frente de outro, e se meu pá está me convidando pra ir pra esse lado, eu vou pro mesmo lado. Se meu pá está convidando, eu vou pro esse lado, eu vou pro esse lado. Ou, de vez em quando, meu pá vai me convidar a trocar de direção. Então, eu vou trocar de lado com meu pá. Mas você vai ver que nossa relação ainda está um em frente de outro. Muitas vezes, essas indicações são naturais que a gente consegue entender. Então, o ponto mais importante é que a gente vai aprender como a gente vai reagir quando a gente recebe todo tipo de indicação. Então, vamos lá. Primeira técnica, pra gente não ficar perdido mais durante a dança e conseguir reagir todos os movimentos tranquilamente, chama de frame, tá? Técnica de frame. Então, frame não é uma palavra em português, ele em português significa formato. Mas por causa desse nome de formato, então, muitas pessoas vão achar que ah, essa técnica significa que seu braço tem que manter um formato fixo quando você está dançando. Mas, na verdade, não é essa aqui. Tem vários jeitos de explicar sobre essa técnica, mas eu gosto de explicar que frame é a ideia de conexão do nosso braço com o nosso corpo. Então, o que quer dizer conexão com o nosso braço e com o nosso corpo? Primeiro, vamos entender sobre a ideia de conexão, tá? Então, por exemplo, por exemplo, minha mão é direita e minha mão esquerda aqui. Então, por exemplo, se a minha mão esquerda está fazendo isso aqui e minha mão direita está fazendo, enfim, alguma coisa assim, parece que isso não tem uma conexão, porque parece que os movimentos das duas mãos são meio aleatórios. Mas se uma minha mão está fazendo isso aqui e outra mão está fazendo isso aqui, parece que agora eles têm alguma conexão. Ou seja, se eles estão fazendo isso aqui, também parece que tem alguma coisa, eles têm a ver agora, tá? Então, basicamente essa é a ideia. Então, quando o seu braço, o que o seu braço está fazendo tem a ver com o seu corpo, agora seu braço e seu corpo têm uma certa conexão, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai usar. Então, por exemplo, se a minha mão, meu braço está fazendo isso aqui e meu corpo está fazendo isso aqui, parece, tipo assim, está meio estranho, parece que não está fazendo alguma coisa que tenha a ver. Mas se meu braço está fazendo isso aqui e meu corpo está fazendo isso aqui, agora parece que tem alguma relação. ou seja, se meu braço está fazendo isso aqui, parece, agora tem relação, tá? Então, como que funciona? Basicamente, quando a gente está dançando, principalmente essa técnica a gente vai aplicar, mas quando a gente está dançando com a nossa pá, distante, a gente tem espaço entre a gente e a gente está conectado mais pela nossa mão. Aí, esse momento funciona mais sobre essa ideia de frame. Porque se a gente está abraçado com o nosso pá, a gente tem outra coisa que está conectando juntos. Então, a gente tem que considerar outros elementos, tá? Então, agora eu vou focar sobre essa ideia quando a gente está dançando distante, como funciona a conexão do nosso braço com o nosso corpo e como que esse aqui tem a ver com o nosso pá. Então, basicamente, muitas vezes, quando a gente está dançando distante com o nosso pá, nosso braço está mais ou menos por aqui, porque esse é o lugar que a gente pega a mão do nosso pá. Então, agora, o que é mais importante desse momento, para você prestar atenção, é o movimento horizontal, tá? Do seu braço. Porque muitas vezes, o movimento horizontal do nosso braço tem a ver com o nosso movimento do corpo. Que a gente vai conectar o nosso corpo com o nosso braço quando o nosso braço está fazendo o movimento horizontal. Quando eu estou falando do movimento do braço, é porque a gente está conectado com o nosso pá. Então, significa que o nosso pá está levando o nosso braço para fazer esses movimentos. Então, o exemplo mais fácil para entender é que quando a gente está dançando, se o meu pá leva o meu braço para a minha frente, ele está indicando para eu ir para frente, tá? Então, se esse processo, eu tento deixar o meu braço bem conectado com o meu corpo, basicamente, meu corpo vai junto com o meu braço. Então, quando eu tiver uma boa conexão entre meu braço e meu corpo, eu não vou deixar esse tipo de coisa acontecer que o meu braço foi e depois meu corpo foi. Meu braço foi e depois meu corpo foi. Porque assim, tem um delay muito grande. Então, eu vou tentar deixar esse delay minimamente. Então, o meu braço vai junto e o meu corpo está indo espontaneamente. Eu não vou deixar o movimento extra que desconecta meu braço e com o meu corpo. Então, essa ideia funciona por qualquer direção. Então, se o meu pá está me levando para os lados, você vai ver que eu vou tentar ao máximo manter essa ideia de conexão do braço com o meu corpo. Eu não vou deixar meu braço fazer algum movimento e depois meu corpo fazer movimento. Eu vou tentar deixar aparecer uma coisa só. E a mesma coisa, de vez em quando o nosso pá faz algum movimento diagonal, horizontalmente. Então, muitas vezes, isso aqui tem a ver com a nossa virada do corpo. Então, eu não vou deixar esse tipo de movimento acontecer porque eu deveria seguir esse movimento do meu braço junto com o meu corpo. Então, você vai ver essa ideia. Agora, a gente consegue ter rotação do corpo e no futuro, a gente consegue ter o giro com esse tipo de ideia. Então, por enquanto, está muito tranquilo, muito fácil para você conseguir entender. Então, basicamente, nesse momento, você vai precisar manter o seu braço firme e não deixar ele ter algum movimento aleatório. E todos os movimentos que você recebe com o seu braço, você vai junto com o seu corpo. Então, parece que o seu braço não está indo, tá? Porque ele está totalmente conectado com o seu corpo. Então, entre o seu braço e o seu corpo não tem outros movimentos. Mas agora, vamos lá. A gente vai aprofundar mais um pouquinho, tá? Essa ideia de frame, que é a conexão do nosso braço com o nosso corpo, ele funciona com todos os movimentos horizontais, basicamente. Mas ele não funciona com o movimento vertical do nosso braço. Então, por exemplo, se meu braço está fazendo isso aqui, não tem como o meu corpo fazer a mesma coisa porque eu não vou conseguir, de repente, sair do chão, tá? Então, quando tiver movimento totalmente vertical, na verdade, a gente vai deixar o nosso braço ir, mas a gente não vai conseguir reagir com o nosso corpo. Então, com essa ideia, o nosso braço consegue ficar ágil, o nosso papo consegue levar no nosso braço para fazer giro, alguma outra coisa. Então, agora você vai ver que não é todos os momentos que a gente vai deixar o nosso braço de um formato só, porque ele ainda tem mobilidade para cima e para baixo. Então, muitas vezes, a gente confunde e deixa o nosso braço super firme, super fixo aqui e quando a gente precisa levantar, a gente não consegue levantar. Ou seja, o nosso papo vai sentir muita dificuldade para conseguir levantar o nosso braço quando for precisar. Então, agora você entende que essa ideia de frame funciona para, basicamente, todos os movimentos horizontais, mas o movimento vertical, a gente vai desconectar o nosso braço com o nosso corpo, porque essa ideia de conexão funciona para o movimento horizontal. Então, agora, quando a gente troca o nível, a altura do nosso braço, a gente cria outra conexão. Porque, por exemplo, meu pai levantou o meu braço e agora meu pai também consegue ir para frente, ir para trás, vai para o lado ou começar a rodar. Ou seja, aqui acontece várias vezes o giro. Mas a ideia é exatamente igual. Mesmo que meu braço está aqui, qualquer movimento horizontal eu vou seguir, qualquer movimento vertical eu vou deixar e acompanhar. Então, agora, como a gente pode praticar sobre isso? Então, é muito interessante quando a gente está praticando todos os movimentos, independente se está sozinho, se está com par, a gente vai praticar esses movimentos com posição um pouco diferente com o nosso braço, porque a gente vai acostumar que o nosso braço consiga ficar em qualquer lugar firme. Porque quando o nosso braço está aqui, dessa altura no meio, está tranquilo, a gente consegue, muitas vezes deixa o nosso braço firme. Mas muitas vezes a gente não acostuma a deixar o nosso braço firme. Então, quando o nosso braço está em cima, muitas vezes acontece que a gente sabe que a gente precisa seguir o nosso braço, mas a gente não acostumou o nosso braço, o nosso ombro, não acostumou com essa posição. Então, é muito fácil que a gente comece a fazer os movimentos horizontais somente com o nosso braço e não conseguimos acompanhar com o nosso corpo. Agora, eu vou te dar um desafio, uma tarefa para você tentar. Então, próxima vez, quando você for dançar, ou seja, você está praticando, você vai praticar as pesadas, passo básico, lateral, giros, com o seu braço aqui. E depois, você vai praticar com o seu braço em cima. E depois, você vai praticar com o seu braço mais embaixo. Porque toda essa possibilidade que a gente pode ter a posição com o nosso braço. E toda essa posição, a gente precisa ter conexão com o nosso braço e com o nosso corpo. Então, por exemplo, se eu for praticar o passo básico, eu vou primeiro praticar o passo básico com o meu braço na altura, no meio, para ele acostumar de ficar firme, conectado com o meu corpo. E depois, eu vou subir meu braço para ver se meu braço acostuma. Porque quando a gente está em cima, nosso braço precisa usar outro músculo para sustentar. Então, a gente precisa acostumar com isso também. E depois, eu vou praticar com o meu braço, assim, bem firme, conectado, mais embaixo. Então, quando eu pratico com mais, assim, possibilidade, mais exemplos, meu braço, meu corpo começou a acostumar com várias possibilidades que a gente pode encontrar. E principalmente nos giros. Quando a gente está treinando os giros, a gente está praticando os giros, é importante a gente também consegue manter nosso braço bem tranquilo em cima ou embaixo. Então, tente esse exercício, tá? Tente umas vezes com outros movimentos que você está praticando, que você sabe, e você vai ver que a sua conexão com o seu palco melhora bastante depois desse tipo de exercício, ok? E agora, e agora, vamos aprofundar mais um pouquinho ainda, tá bom? Então, a gente estava falando sobre conexão horizontal e não tem conexão vertical. Mas talvez agora você tenha uma dúvida, mas de vez em quando a gente não tem esse tipo de conexão. Por exemplo, eu estou fazendo uma onda. Então, meu corpo, meu eixo não está reto. Meu eixo está mudando. Ou seja, de vez em quando a gente inclina nosso corpo para fazer algum outro movimento. Então, como que funciona isso? Então, basicamente, quando a gente está falando sobre horizontal e vertical, é parametro do nosso tronco. Então, se nosso tronco está reto, então significa, nosso eixo está reto, então significa o vertical, tá? Esse reto é vertical. Mas se meu tronco está em posição diagonal, então agora o vertical é essa aqui, essa linha diagonal. Não é horizontal, é a outra linha. Então, o parametro principal é sobre o nosso tronco. Se nosso tronco está reto, então nosso parametro está normal. Se nosso tronco está inclinando, então agora o horizontal é essa direção. Então, como a gente vai saber se nosso pai está simplesmente levando nosso braço ou nosso pai está fazendo algum movimento? Esse aqui? Ou seja, talvez nosso pai está fazendo algum movimento só brincando nosso braço. Como a gente consegue diferenciar esse tipo de movimento? Então, o jeito para a gente conseguir diferenciar esses movimentos, o básico ainda é aquela ideia que a gente tem conexão horizontal, mas não temos conexão vertical. Mas tem uma ideia mais fácil de entender e ser aplicado é se você consegue seguir a sua mão, segue a sua mão. Se você não consegue seguir a sua mão, aí deixa o seu braço fazer um movimento sem reage com o seu corpo. Então, o que eu quero dizer? Então, quando eu estou aqui, se meu pai está fazendo esse movimento, eu consigo seguir. Se meu pai está levando meu braço para fazer algum movimento assim, eu consigo seguir. Se meu pai está fazendo algum movimento assim, eu consigo seguir. Mas se meu pai está fazendo algum movimento assim, eu não vou conseguir seguir. Porque meu braço pode fazer um movimento muito grande, muito rápido, mas o nosso corpo não consegue fazer. Então, quando está muito rápido, ou seja, está com distância que não dá para você seguir, aí você vai deixar. Mas se você conseguir seguir, por exemplo, para frente, para trás, diagonais, inclinação, vai para baixo, vai para cima, você consegue. Mas o movimento muito rápido, que não faz sentido para você, você não vai conseguir seguir. E também, movimento totalmente vertical, você não vai conseguir seguir. Então, agora, você pode pensar que você vai tentar ao máximo seguir a sua mão, tá? Quando ele está conseguindo seguir ela, vai com ela, não deixa ela só fazendo movimento, tá? Deixa você seguindo ela o tempo todo. Mas, quando o movimento está muito rápido, muito grande, que o seu corpo não vai conseguir acompanhar, aí você vai deixar o movimento acontecer. Então, agora, outro exercício para a gente dar uma praticada sobre isso, é muito interessante, tá? Eu vou te pedir para você deixar a sua mão mais ou menos por aqui, ter uma distância entre a sua mão com o seu rosto. E agora, você vai tentar fazer alguns movimentos com a sua mão e a ideia é que a relação dela com o seu rosto, tá? Que o seu rosto seguir, na verdade, também o seu tronco vai ser exatamente igual com a sua mão. Então, a distância, a relação, a posição deles não vai mudar. Eu não vou fazer movimento e faço depois, opa, meu braço está fazendo outro movimento, vou tentar deixar ele aqui. Então, esse tipo de exercício deixa a gente conseguir acostumar muito bem sobre essa conexão. Então, quando a gente realmente encontra o movimento, a gente fica um pouco mais ágil. E no segundo exercício, você vai colocar uma música qualquer, tá? E agora, você vai experimentar algum movimento com a sua mão e tentar seguir com o seu corpo inteiro. E você vai ver que quando eu estou seguindo a minha mão, meu corpo começar a fazer vários movimentos. Esse tipo de exercício também ajuda bastante para a gente conseguir criar novos movimentos. Então, basicamente, essa aqui é a técnica de frame, é a conexão do nosso braço com o nosso corpo. Essa técnica ajuda bastante para a gente conseguir entender vários tipos de condução pelo nosso braço para reagir com o nosso corpo. Mas para a gente conseguir realizar essa técnica mais tranquila, a gente vai precisar acostumar essa conexão e assim que o nosso braço vai ficar firme e nosso corpo vai reagir ágil junto com o nosso braço. Então, o exercício é muito importante de fazer, ok? E agora, vamos lá, a gente vai continuar. Segunda técnica, chama de técnica visual. Para explicar sobre essa ideia, eu vou pedir ajuda de uma coisa. Então, eu vou pedir a ajuda de um banquinho, tá? Ele vai ser uma imaginação do meu pá. Parece que meu pá está aqui, tá? Essa posição que ele está. Então, quando a gente está dançando, muitas vezes, a gente está mais ou menos circulando, ou seja, enfim, a gente está dando em volta com o nosso pá. Ou seja, o nosso pá está dando em volta com a gente. Basicamente, a gente está sempre perto e a gente está sempre juntos. Então, eu vou fazer vários movimentos e tal, mas então, basicamente, eu vou fazer perto do meu pá e em volta do meu pá. Então, esse momento, de vez em quando eu ando, de vez em quando eu giro, de vez em quando eu vou afastar um pouco, de vez em quando eu vou ficar mais perto, como eu não vou ficar perdido? A ideia é muito simples, é que eu vou tentar o máximo para olhar para o meu pá. Então, por exemplo, esse todo momento, mesmo que eu estou girando, você vai ver que a minha cabeça está muito ágil para procurar o meu pá. Agora, um banquinho é um pouco embaixo, mas assim, quando a gente está dançando, nosso pá vai ficar mais alto. Então, a gente não precisa olhar para baixo, a gente vai olhar a altura neutra que a gente geralmente tem e olhar para a direção com o nosso pá. Então, quando eu estou fazendo algum movimento, mas eu presto bastante atenção aonde o meu pá está e olhando para a direção dele, maior tempo que eu consigo, aí eu fico mais ligada, é mais fácil, eu vou entender, eu vou saber, eu vou ver o que ele vai fazer. Então, esse é o primeiro benefício sobre essa técnica. E outro benefício sobre essa técnica é que, se eu estou o tempo todo olhando para o meu pá, o meu giro vai ficar mais fácil, porque quando a gente gira, o que a gente mais pede é a noção de onde a gente está, porque a gente está trocando direção durante o giro. Então, muitas vezes, a gente não sabe qual direção a gente vai finalizar o giro. Então, agora, se a gente está o tempo todo tentando olhar para o nosso pá, esse problema não vai existir mais, porque, por exemplo, eu estou girando, mas eu vou saber que eu vou procurar o meu pá. Então, eu vou finalizar o meu giro basicamente em frente do meu pá. Eu não vou confundir qual direção eu vou. E também, quando eu acostumo, de sempre quando eu giro, eu olho para o meu pá, eu vou finalizar em frente do meu pá. Então, meu pá não precisa me puxar para eu ficar em frente dele. Então, muitas vezes, a gente gira e depois a gente parou aqui. Mas o nosso pá está aqui. Então, o nosso pá precisa levar, forçar mais um pouco para a gente conseguir ficar em frente dele. E não lembra, agora, começou o jogo, tá? Quando você for dançar, você vai tentar o tempo todo por quando o seu pá olha para o seu pá. Isso aqui ajuda bastante para a gente se localizar durante a dança, a gente fica mais tranquilo com a direção que a gente está indo. Então, depois, ajuda bastante a gente a gente ficar mais equilibrado também. Mas agora, só um momento que a gente não vai realmente olhar para o nosso pá é quando, por exemplo, eu estou fazendo o giro e de repente meu pá me parou. Então, quando tiver alguma outra intenção extra para a gente parar no lugar que não é fácil para a gente conseguir ficar em frente ou olhar para o nosso pá, esse momento aí é uma exceção que a gente não vai olhar para o nosso pá. Porque tem outra intenção, outro elemento para trocar nossa ideia. Ok? Mas, maior tempo, se não tivesse essa intenção extra, a gente vai tentar procurar o nosso pá e tentar olhar por ele o tempo todo. E agora, mais uma técnica para ajudar a gente a não ficar perdido é a técnica de referência. Referência. Basicamente, a referência é que, além que a gente vai olhar por nosso pá, a gente vai tentar deixar nosso tronco mais em frente do nosso pá. Então, por exemplo, esse é o meu pá. Eu estou fazendo tipo lateral. Não, o meu pá vai ficar trocando de lado comigo. Então, quando eu estou indo para lá, meu pá vai estar para o outro lado. Então, nesse momento, eu vou tentar virar o meu copo para eu ficar mais possível em frente do meu pá. Mesmo que para o outro lado, quando eu estou indo, o meu pá está indo para lá, então eu vou virar meu copo para ficar mais em frente com o meu pá. Então, essa é a ideia de referência. Quando eu fico mais em frente com o meu pá, aí ficaria muito mais fácil para o meu pá continuar conduzindo outra coisa. Por quê? Porque quando eu estou em frente com o meu pá, meu esquerdo vai ser direito dele, e o direito vai ser esquerdo dele. Nesse momento, o meu parâmetro basicamente vai ficar espelhado que o parâmetro do meu pá. Então, fica muito mais fácil para ele conseguir indicar as coisas para a gente. E também, basicamente, todos os movimentos que a gente for finalizar, a gente vai finalizar em frente com o nosso pá. Por quê? Porque se eu finalizo o movimento em frente do meu pá, aí a nossa relação de posição zero porque estamos em frente de outro, então agora a gente tem outras possibilidades. Então, se eu não finalizo em frente do meu pá, agora eu tenho menos possibilidade para vários movimentos. Então, talvez o meu pá precisa me forçar para ficar em frente dele para conseguir fazer outros movimentos mais tranquilos. Então, agora, o tempo todo, além que eu vou ficar olhando o meu pá, você vai ver que eu vou tentar o máximo de virar meu tronco também para o meu pá. Porque quando eu viro o meu tronco para o meu pá, além de ficar mais fácil eu conseguir olhar para ele e também fica mais fácil para eu conseguir voltar em frente do meu pá. Então, se meu pá quiser fazer alguma variação no meio, eu vou perceber muito mais rápido. Então, sempre lembra, quando você está mais em frente do seu pá, fica mais fácil para você conseguir entender o próximo passo que o seu pá vai fazer ou se está fazendo alguma variação ou não, você vai conseguir reagir mais rápido. Então, agora, o último exercício, tá? Você vai tentar colocar o seu pá, ou seja, algum banquinho aqui como uma referência do seu pá. Agora, você vai começar a fazer os movimentos, tá? Em volta do banco e você vai tentar ficar olhando o seu pá e também virar o seu corpo, virar o seu tronco, principalmente, para você já acostumar mais sobre essa ideia. Então, quando você realmente está dançando com outra pessoa, você já está acostumando de procurar, ter melhor referência, então, você vai conseguir entender vários outros muito mais fácil. Então, espero que essas técnicas tenham te ajudado. Então, se você gostou, me deixa um like, deixa um comentário para mim, mas fala o que você achou, se você está entendendo e se tiver alguma outra dúvida que você gostaria de saber. E também lembra de inscrever no meu canal e ativar a campainha porque ainda vai ter várias outras dicas e técnicas muito legais que você não vai querer perder. E também segue meu Instagram e Facebook porque eu tenho vídeo novo toda semana e você vai gostar. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.